Música 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 É, vela, 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 vela Volta, ati, gola, pelqui 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 A Cripa, a gente se torna a base de um corpo, e se torna a gente. o 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